Música Ai que saudades que eu tenho dos meus 12 anos, que saudade ingrata Da banda por aí fazendo grandes planos, chutando lata Trocando figurinha, matando passarinho, colecionando minhoca Jogando muito botão, rodoviando pião, fazendo troca-troca Ai que saudades que eu tenho numa travessura, um futebol de rua Saí pulando o muro, olhando fechadura e vendo mulher nua Comendo fruta no peixe, quando picolé, pé de moleque paçoca Disputando troféu, guerra de pipa no céu, concurso de piroca É pirulito, é manioca, é maçaroca É lata, que beleza, meu parça Chico E você vai ver o que é bom pra tosse, rapaz Música E você vai ver o que é bom pra tosse, rapaz